E aí pessoal, cebola da loja da carabina, para mostrar aqui duas novidades de bandoleira. Os dois bandoleiros são iguais, extremamente confortáveis, só tem uma preta e uma camuflada. Essa bandoleira vem com um zarelho específico para botar nessas espéria de zarelho que a grande maioria das carabinas tem. É só girar aqui, encaixar aqui, girar de novo e apertar para ficar firme. A mesma coisa vai ser feita na parte da frente. É só apertar e girar, colocar nos arelhos e girar. Pode ser colocada com ela aqui embaixo para levar a pendurada com o cano para baixo, para quem gosta. E também posso colocar ela invertida, para o cara colocar ela aqui, vai do gosto. As duas bandoleiras são as mesmas, são extremamente confortáveis, com a borracha, com o neoprene junto. E servem qualquer carabina que tiver essa espéria de zarelho e alguma outra zarelho aqui na frente. Qualquer coisa pode ser adaptado. Para tirar é só rosquear aqui, aperta e gira, puxa, aperta e fecha. Mesma coisa aqui ó, desrosqueia. Aperta e gira, tira, aperta e guarda. E como eu disse, se quiser, só inverter uma pela outra aqui, regular do tamanho que precisa e está resolvido. Garanto que é uma bandoleira bem confortável. Como eu disse, serve em qualquer carabina que tiver. Espera para zarelho tanto na frente quanto atrás. E a camuflada também vai servir tranquilo. Certinho? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri